Em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, os ministros declararam constitucional lei do Estado do Espírito Santo que proíbe a construção de presídio no raio de 20 quilômetros de outros já existentes e a ampliação dos edifícios prisionais com capacidade para 500 detentos. Na ação, o chefe do Executivo Estadual alegava que a Lei Capixaba, aprovada pela Assembleia Legislativa e invadia a esfera privativa do Poder Executivo Estadual e teria restringido o direito de propriedade do Estado ao limitar a construção e ampliação de presídios. O relator da ação, ministro Nunes Marques, afastou as alegações. Para o ministro, a lei trata de direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e atende ao interesse público de garantia dos direitos dos detentos e da segurança pública. Nunes Marques ainda ressaltou que a norma não restringe o investimento do Estado em segurança pública, pois não veda de forma absoluta a construção de presídios ou a promoção de melhorias, mas apenas estabelece parâmetros.